Oi, criançada! Hoje vou contar algumas curiosidades para vocês, tá? Sobre o quê? Vem comigo e vocês vão descobrir. Vocês sabiam que no dia 13 de junho de 1867 ocorreu a retomada de Corumbá? Pois é! Mas espera aí! O que significa a palavra retomada? Bem, a palavra retomada significa recuperar. E essa recuperação aconteceu há muito tempo atrás porque houve uma guerra, a famosa Guerra do Paraguai, entre ele e o Brasil, que começou no ano de 1864. Durante o conflito, o Paraguai, chegando aqui em Corumbá, não encontrou forças armadas nem nenhum tipo de resistência, conseguindo, dessa forma, invadir Corumbá, expulsando as pessoas que aqui viviam. Essa Guerra do Paraguai, como já dito, começou em 1864 e se estendeu até 1870. Ou seja, a retomada de Corumbá ainda foi em meio a esse conflito. E lembrando que isso aconteceu há 153 anos atrás, quando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram ainda uma coisa só. Hoje, essa data ainda é comemorada, para que possamos lembrar a coragem dos nossos soldados militares de recuperar algo que é nosso por direito, a nossa tão amada Cidade Branca. E pensar que se não fossem por esses guerreiros, hoje a história seria totalmente diferente, já que as pessoas nascidas em Corumbá seriam de origem paraguaia e não brasileira. E claro, antes de conseguirmos retomar Corumbá, houve um conflito entre esses países, soldados contra soldados, lutas e muita vontade de vencer. Então, para homenagear nossos militares brasileiros que tomaram a frente da batalha, foram dados seus nomes para algumas ruas localizadas na cidade de Corumbá, como, por exemplo, Porto Carreiro, Dom Aquino, Marechal Rondon, Marechal Antônio Maria Coelho. Esse último, como comandante do front da batalha, ficou conhecido como um dos principais atuantes e com seu nome ainda temos uma escola aqui em Corumbá. Podemos encontrar esses e mais dados no acervo sobre esse conflito que está lá no Mupã. Então, que tal programar uma visita futura, pós-pandemia, para reviver esse fato histórico e conhecer mais um pouco sobre a nossa história e sobre a história da nossa cidade? Legal, né? Pois é. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou esperar nos comentários aqui embaixo, tá? A resposta de vocês. E aí? Vocês gostaram? Já conheciam essa história? Tem alguma coisa aí que eu não falei que vocês possam compartilhar com os amiguinhos? Ah, é muito importante que essa eu quero saber. Algum de vocês aí mora em uma dessas ruas que eu citei? Vou ficar aguardando, tá bom? Beijo, até mais! Tchau. Tchau. E aí